Bom dia meus amados irmãos. Hoje é domingo, 24 de janeiro de 2021. O texto de hoje diz, o verdadeiro amigo. Se torna um irmão em tempos de aflição. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. O comentário do texto diz, no mundo todo, muitos servos de Jeová estão passando por situações estressantes, até mesmo dolorosas. Alguns cristãos estão lidando com uma doença séria ou com a morte de uma pessoa amada. Outros estão suportando a terrível dor de ver um membro da família ou um amigo próximo abandonar a verdade. Ainda outros sofrem por serem vítimas de algum desastre natural. Todos esses irmãos e irmãs precisam de consolo. Como podemos ajudá-los? Seja um amigo leal. Amigos leais fazem sacrifícios para apoiar seus irmãos e irmãs. Por exemplo, um irmão chamado Peter ficou sabendo que tinha uma doença terminal bem agressiva. Caterine, esposa de Peter, conta, uma casal de nossa congregação nos levou para a consulta em que descobrimos a doença de Peter. Eles decidiram que não iam nos deixar enfrentar toda aquela dor sozinhos. E sempre que precisamos de ajuda, eles ficam do nosso lado. Com certeza, é muito consolador ter amigos de verdade quando passamos por provações. Valeu meus amados. Até amanhã. Fiquem com Jeová nosso Deus.